Tranquilo demais, aqui é nova vida, e água gostosa, doce, é mais gostosa. E esse poço, nosso, para mim, é muito bom. Estou feliz porque daqui a uns dois anos eu já quero ter o menos uns cinco tanques de peixe. Eu amei, eu rezava todos os dias passados a chegar um dia, então, Deus realizou. Me sinto muito feliz, Deus está vendo água agora na minha casa. Graças a Deus, quem tirava roupa era lá no riacho, quando era no inverno, porque no verão nem água não tinha, mas agora nós temos água, graças a Deus. Eu não sei nem tanto agradecer como foi bom. Inscreva-se ao nosso mar. Obrigado.